Bom, no vídeo passado eu ensinei a investir em ações através da Clear. E no vídeo de hoje eu vou ensinar outra coisa para vocês. Eu vou ensinar a investir em fundos imobiliários através da corretora Clear, que foi uma das primeiras corretoras a zerar a taxa de corretagem. E por isso, ainda tem muitos clientes que utilizam essa corretora em questão, que tem investimentos lá. Então, se você é uma dessas pessoas e tem interesse a investir em fundos imobiliários pela Clear, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, primeiramente, esse vídeo aqui não é investindo na minha carteira. Na verdade, assim como no vídeo passado, esse vídeo é investindo numa carteira de outra aluna do curso. Então, o ativo que eu vou comprar nesse vídeo, ele está na minha carteira, mas ele não necessariamente precisaria estar, porque essa aluna tem um perfil de risco completamente diferente do meu. E é justamente isso que a gente ensina lá no curso Renda Futura. A gente te ensina tudo sobre investimentos, e além disso, a gente tem uma consultoria personalizada para te ajudar a entender melhor o seu perfil e para te ajudar a construir uma carteira vencedora de investimentos no longo prazo. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e tem interesse nesse atendimento personalizado para te ajudar nos seus investimentos, clica aqui no primeiro link na descrição. Bom, como eu já expliquei, essa aluna tem um perfil de risco completamente diferente do meu. E por isso, na hora de construir a carteira de investimentos dela, a gente pensou muito mais na segurança do que nos próprios rendimentos em si. Então, com o objetivo de trazer mais segurança para essa pessoa que tem um perfil de risco conservador, a gente buscou investir em investimentos que são menos voláteis do que as ações. No caso, os fundos imobiliários. Por isso, no vídeo de hoje, a gente vai continuar investindo em fundos imobiliários para essa aluna em questão. Isso porque, como eu falei, os fundos imobiliários são menos voláteis e eles pagam renda constante para você, investidor. Então, para quem tem um perfil mais conservador, que não atura tanto risco e que busca, mesmo assim, uma boa rentabilidade, os fundos imobiliários podem ser uma ótima opção. Porque eles são muito menos voláteis do que ações, por exemplo, e eles pagam rendimento todos os meses. Então, para você que não quer ficar esperando um ano para receber rendimentos da sua ação, você pode investir em fundos imobiliários porque eles pagam constantemente e isso vai moldando a sua forma de pensar nos seus investimentos. Porque essa renda constante vai te dando muita segurança para investir cada vez mais, para aportar cada vez mais e para ter cada vez mais patrimônio e renda para fazer o que você quiser agora e no futuro. Então, pensando justamente nisso que a gente investiu grande parte do investimento dessa pessoa, dessa aluna, em fundos imobiliários. Grande percentual dessa carteira está em fundos imobiliários e uma pequena parte está em ações. É claro que também tem uma grande parte em renda fixa para reserva de emergência, mas o foco principal para o longo prazo dessa carteira em questão são os fundos imobiliários. Então, justamente para manter essa linha de raciocínio e continuar investindo em algo que vai gerar renda para ela e vai manter ela segura, que hoje a gente vai investir em fundos imobiliários para essa aluna em questão aqui nesse vídeo. E para isso, como vocês já devem ter visto, eu vou investir através da Clear na carteira dessa aluna. Não necessariamente para rebalancear a carteira dela, mas sim para aplicar cada vez mais nesses fundos em questão. E o fundo de hoje que eu vou investir é o MXRF11 e eu acredito que grande parte das pessoas já conhece porque ele é um fundo muito popular por ser muito acessível, por ter um preço acessível. Com menos de R$10, você já consegue investir nesse fundo em questão e receber renda mensal na sua conta sem pagar mais nada por isso. Você vai estar investindo em imóveis indiretamente e recebendo aluguéis todos os meses através desse fundo em questão que custa apenas R$10. Então, justamente por isso e pelo saldo que a gente tem disponível na conta, que a gente vai investir nesse fundo em questão para obter mais patrimônio para essa aluna e para obter mais rendimentos também para ela. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do celular para mostrar tudo na prática para vocês. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui na tela do meu celular no aplicativo da Clear já logado na conta dessa aluna. Então, aqui é onde a gente investe na prática, que é toda a plataforma da Clear. Você pode investir sem pagar nada a mais por isso, somente o valor da ação, sem corretagem nenhuma. Aqui na página inicial, a gente tem o patrimônio dessa aluna em questão e o desenvolvimento dele ao longo do tempo. E para investir na prática através da Clear, a gente pode clicar aqui em favoritos e aqui a gente vai ter uma lista de ativos que a pessoa pode ter interesse em investir no futuro. Então, aqui tem vários ativos diferentes, mas hoje, como eu falei, a gente vai investir no MXRF11. Ele já está aqui na lista, mas se você quiser se adicionar, bastaria você clicar no mais ali em cima, colocar o código do ativo e adicionar ele aqui para negociar na prática. Como isso já foi feito, basta você procurar ele aqui na lista e clicar no ativo em questão, aqui no caso, MXRF11. Depois de clicar no ativo, a gente vai chegar na parte onde a gente investe na prática no ativo, onde a gente envia a nossa ordem para a corretora para ela enviar para a bolsa, para a gente comprar o ativo e ter posse desse fundo imobiliário em questão. E para enviar essa ordem, basta clicar aqui em comprar e colocar a quantidade de cotas que você quer comprar, o tipo de ordem que você quer enviar e o quanto você quer pagar por essa ação. Aqui no caso, a ordem está a mercado e vai ser essa mesmo que eu vou usar. Nesse tipo de ordem, você compra esse ativo em questão pelo preço que ele está valendo naquele momento. Você não escolhe o preço que você quer pagar. Mas se você, por acaso, tem um limite de preço que você quer pagar ou você quer pagar menos do que está aqui, você pode enviar uma ordem limitada. E assim que o preço bater o valor daquela ordem que você enviou, ela vai ser executada e você vai comprar esse ativo em questão. Mas como eu quero comprar esse ativo agora, sem enrolação nenhuma, para mostrar na prática para vocês, eu vou colocar a ordem a mercado para executar a ordem agora mesmo. Depois disso, basta colocar quantas cotas você quer comprar e para isso, você pode aumentar aqui a quantidade de cotas que você quer comprar. Então, eu vou aumentar a quantidade aqui para oito cotas e vou clicar aqui em comprar para enviar a minha ordem. Depois disso, eu confirmo aqui a minha compra de oito cotas a R$9,75 e, posteriormente, eu coloco a minha assinatura eletrônica. Então, eu vou colocar aqui e enviar a minha ordem de compra. Como vocês podem ver, minha ordem foi enviada e agora eu já comprei esse ativo em questão para a conta da nossa aluna. Então, ela acabou de comprar oito cotas de MXRF11 a R$9,75 e, com isso, ela já vai ter um patrimônio muito maior do que ela tinha antes. Ela vai ter mais fundos imobiliários e, com isso, vai receber mais rendimentos também para aumentar cada vez mais o patrimônio dela investido. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra. Eu não estou recomendando esse ativo para ninguém. Esse ativo, essa carteira específica foi construída especificamente para essa aluna em questão que fez a nossa consultoria, analisou o perfil de risco dela, analisou quais ativos eram melhores para o perfil de risco que ela tem e, com isso, a gente formou uma carteira para ela e não para outras pessoas quaisquer. Então, se você quer esse tipo de atendimento personalizado, não esquece de clicar aqui no link na descrição e nem fazer parte do curso Renda Futura e construir a sua carteira de investimentos com profissionais certificados. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Investindo na Prática na carteira de uma aluna nossa. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem aprender a investir na Clear ou que querem aprender a investir em fundos imobiliários também. Não se esquece também de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações que é muito importante para você não perder os próximos vídeos. Porque, assim como esse vídeo aqui, eu tenho certeza que os próximos também podem te ajudar muito. Você vai aprender a investir aqui no Brasil, a investir no exterior, a investir em renda fixa, em ações, em tudo que você pode imaginar. Então, é isso aí. Valeu e... Tchau, tchau.